Oi gente, hoje eu tenho um problema aqui na minha casa que eu já sei a solução há alguns anos. Eu testei todas as dicas da internet para tirar cheiro ruim da garrafa térmica. O que acontece com a garrafa térmica? Quando eu quero usar chá numa garrafa que eu já coloquei café, o chá vai ficar muito horrível porque vai pegar o gosto da matéria orgânica do café que está assim dentro da garrafa porque fica resíduos. Então, hoje a gente vai tirar os resíduos do café dessa garrafa que vai passar essa garrafa de chá aqui na minha casa, tá? Então, vem comigo! Então, anos atrás eu fiz um post e eu testei tirar o cheiro de três garrafas da minha casa. Olha aí a foto. E os produtos que todo mundo indica para tirar cheiro ruim da garrafa? Sal e bicarbonato, tá? Só que eu sei que vinagre é um hiper produto para tirar cheiro ruim das coisas. É o que eu achei que tirou melhor o cheiro da garrafa. Então, se você quiser fazer aí nessa casa, faça como eu vou fazer aqui hoje com vinagre ou mesmo bicarbonato de sódio usando duas colheres de bicarbonato, tá? Na época eu usei também duas colheres de sopa cheias de sal para testar uma garrafa e o sal não tirou o cheiro, não tirou os resíduos do café. Então, o sal não é legal para tirar. Se você quiser, faça como eu com o vinagre, que é o da minha preferência ou bicarbonato de sódio, que é muito bom também. Eu lembro que a garrafa ficou muito limpinha também, só que eu achei muito mais prático o vinagre. Para o vinagre, você vai usar um terço de xícara para a garrafa cheia de um litro, tá? Um terço de xícara de chá para uma garrafa de um litro. Mas, gente, tem uns truques. Você vai tirar a tampa e a tampa também precisa perder os resíduos do café daqui. Então, você vai mergulhar a tampa numa bacia com água e vinagre também na mesma proporção e deixar lá por pelo menos duas horas, tá? Mas o ideal para a garrafa é deixar essa mistura de vinagre com a água virar à noite. O mesmo com a garrafa, mas o nível da água vai ultrapassar, tá? A rosca vai ter que vir aqui para fora o nível da água. Aí, você depois vai ferver a água, vai passar a água fervida aqui. Você vai fazer esse processo pelo menos duas vezes com a água fervida, tá? E você vai ter sua garrafa renovada para usar chá na sua garrafa de café ou mesmo para renovar a sua garrafa de café. Porque a gente tem que fazer isso de tempos em tempos porque a matéria orgânica que fica aqui acumulada também interfere no sabor do seu cafezinho aí de todo dia, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Por favor, curta esse vídeo para ajudar o canal Dona Perfeitinha e se não é inscrito, por favor, fica aqui comigo, se inscreva, tá? E compartilha para ajudar ainda mais. A gente se encontra aqui no Dona Perfeitinha e comenta se deu certo aí na sua casa. Até!